Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Quase um resumão Brownie Fogo que eu tô publicando aqui às 7h30, 8h, se surgir mais algum tipo de informação, alguma coisa muito importante. Como surgiu ontem, aquela notícia referente à janela de transferências, que tem um fechamento adiado no Brasil, muito provavelmente. A gente pode voltar aqui, eu publiquei esse vídeo lá por volta de 11h, meia-noite, e a gente vem aqui com um vídeo importante pra gente trocar uma ideia a respeito de informações gerais, tá? Envolvendo Daniel Borges, envolvendo Danilo Barbosa, envolvendo Gatito Fernandes, Taça Rio, de maneira geral. Enfim, se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade, e se inscreve mesmo. Muito obrigado, nós chegamos aos 87.200 inscritos aqui no canal. Legal? Valeu mesmo, tá? Porque a gente tava demorando a bater essa meta, mas agora a gente tá com 87.200, então vamos pra próxima? 87.300, se eu não me engano a gente tá nesse momento com 87.210. 90 pra bater esses 87.300. Duvido que não tenham 90 aqui, eu vou falar isso 5.000, 6.000 que vão assistir a esse conteúdo, que não sejam inscritas, ou porque não sabiam, ou porque chegaram agora, ou porque não me conheciam, ou porque eram inscritas e o YouTube removeu a inscrição, porque vira e mexe o YouTube faz isso quando você fica muito tempo sem ver um canal, e naturalmente isso acontece porque muita gente fica puta com o Botafogo, e aí volta a ver os canais só depois. Quem já fez isso? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Muita gente me encontra na rua e fala, pô, Brownie, fiquei uns 3 meses sem te assistir, porque o Botafogo tava mal, e depois eu voltei. Enfim, é isso. Se você ainda está aqui, você realmente é um cara que gosta muito de sofrer. E se eu estou aqui também produzir conteúdo, é porque eu gosto também, porque eu sou maluco, eu não consigo ficar sem fazer os vídeos. Vamos lá, rapaziada. Vamos de informação por informação, tá? Próximo compromisso do Botafogo. Primeiro, eu tenho informação adicional, a gente já tinha confirmado isso, que é informação em primeira mão do papai, tá? Foi informação em primeira mão do pai aqui no Brasil. Fui o primeiro a noticiar isso aí, tá? Parei no portal do Cruzeiro, do Goiás, do Goiás, não porque foi eliminado, no Corinthians, do Grêmio e tal. O sorteio da Copa do Brasil, que é muito importante pro Botafogo, acontece de fato no dia 27 de março. Ou seja, nós teremos no mesmo dia o sorteio da Copa Sul-Americana, o sorteio da Copa do Brasil. Ou seja, no mesmo dia a gente vai saber quem é o adversário do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil, quem serão os adversários, os três adversários, os três concorrentes do Botafogo na fase de grupos da Copa Sul-Americana. E nessa mesma segunda-feira, dia 27, daqui cinco dias, nós teremos Botafogo e Portuguesa, jogo de volta da semifinal da Taça Rio contra a Portuguesa. Tá legal? O Botafogo precisa passar esse jogo. Eu não, assim, obviamente a obrigação do Botafogo passar, mas pelo futebol que vem sendo desempenhado pelo Botafogo, eu não acho nem que, assim, é uma coisa tão certa, né? Até porque a Portuguesa tá sendo a pedra no sapato do Botafogo nos últimos dias, nos últimos anos, anos, na verdade, tá? Nos últimos anos o Botafogo, a Portuguesa é uma pedra no sapato do Botafogo, né? E por via de informação, tá? Por viés informativo aqui eu vou divulgar as datas da final da Taça Rio que já estão marcadas, sem o Botafogo ou não, certo? Essa final pode ser Botafogo e Nova Iguaçu, Botafogo e Aldax, Portuguesa e Nova Iguaçu ou Portuguesa e Aldax, certo? Então, essas finais estariam marcadas aí, estão marcadas na verdade, tá? Pra um domingo, pra um domingo, dia 2 de abril, 2 de abril, domingo, às 18 horas, certo? É o primeiro jogo de ida da final da Taça Rio. E o jogo de volta é num sábado, dia 8 de abril, certo? Dia 8 de abril, um sábado às 16 horas. Finais que, inclusive, a gente não sabe nem se o Botafogo vai conseguir disputar, né? Porque precisa passar da Portuguesa, muito importante. E uma outra informação que é muito importante, o adendo, que é fundamental dizer, é que se o Botafogo for eliminado agora pra Portuguesa, na segunda-feira, tá? O Botafogo, pra ir pra Copa do Brasil 2024, teria duas opções, três opções, na verdade. Ganhar a Copa do Brasil desse ano, que é muito difícil, se classificar pra Copa Libertadores ou torcer pra pelo menos dois dos outros três cariocas que disputam a Série A, Flamengo, Fluminense e Vasco, dois deles irem pra Copa Libertadores, que aí abrem mais duas vagas e aí o sexto e o sétimo do Campeonato Carioca iriam para a Copa do Brasil, beleza? Enfim. E agora eu te falo aqui um pouquinho sobre três jogadores. Primeiro de tudo, Daniel Borges, bem perdendo espaço, já não parece estar mais nos planos da comissão técnica do Departamento de Futebol do Botafogo. Acho que pesou muito, não só os últimos dois anos, assim, em termos de... Na verdade, último semestre, vai. Segundo turno do Daniel Borges no Campeonato Brasileiro foi bem fraco, defensivamente falando. A nocividade dele naquela última partida contra o Atlético Paranaense, em que o Botafogo perdeu a oportunidade de estar nesse momento na Copa Libertadores. E esse último clássico contra o Flamengo. Daniel Borges foi o artilheiro, foi, perdão, líder de assistências do Botafogo na temporada passada, com uma bola parada interessante. Ele é um cara que bate muito bem falta, bate muito bem escanteio, mas em outros atributos está numa rotação distante daquilo que o Botafogo precisa, certo? É um cara que eu, assim, agradeço pelos serviços prestados, principalmente na Série B, lá em 2021, que ele foi muito importante, mas a gente sabe que nesse momento ele, de fato, está perdendo espaço. Tem o Di Plácio, tem o Rafael e o Daniel Borges pode pintar em algum outro clube nos próximos dias, seja por empréstimo ou até uma liberação definitiva, certo? Danilo Barbosa se machucou no último jogo contra a Portuguesa, ainda está em tratamento, não vem treinando de maneira integral e é dúvida em termos de relação para a partida de volta contra a Portuguesa em Volta Redonda na próxima segunda-feira, certo? Danilo Barbosa que teve muitos problemas com lesão na temporada passada, agora pode estar tendo problema aí de novo, esperamos aí nada de grave acontecendo com ele. E uma última informação que ela é muito importante de ser salientada aqui é a volta, tá? De Gatito Fernandes cada vez mais próxima, certo? A estimativa é de que Gatito Fernandes esteja pronto, apto para, assim, jogar, esteja preparado para qualquer tipo de situação na relação do Botafogo até a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que é o que importa, né? Ele se regenerando em termos físicos, em termos de ritmo de jogo, adaptação. O PR naturalmente continuaria como titular, porque é o cara que está aí na sequência desde a reta final ali dos últimos três jogos do ano passado, tá muito bem. E o Gatito Fernandes voltando aos poucos, como tem três competições, acho muito importante até um revezamento, mas enfim, fico muito feliz que até o Campeonato Brasileiro começar, até os próximos desafios que o Botafogo terá, a gente vai ter aí situações interessantes aí com em que se não tiver o Gatito tem o PR, se não tiver o PR tem o Gatito, isso que é o mais importante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um abraço e voltamos depois aí. Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!